Temac hoje é puro brilho. Qual o seu miojo favorito? Já sei, é camarão. Aqui vira temac. Chora, concorrência! O miojo que ninguém esquece, agora com gostinho de alho. Sabe por que tem fila? Porque além de camarão, tem mais dez sabores. Prova você também. Aparece! Eu quero dez. Né, gente? É! É maquioso, é de miojo. Nossa, que delícia!